Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou o mestre Júlio Lima, sou o criador do método Mestre dos Carrinhos. E no vídeo de hoje, pessoal, nós vamos aprender como fazer um mini pallet para você colocar na empilhadeira. Antes de começar o nosso conteúdo, pessoal, deixe aí o seu like, se inscreve no canal e compartilhe aí esse conteúdo aí com seus amigos, ok? Então bora para o vídeo, vamos ver como que vai ficar o nosso mini pallet aí. Para começar o nosso vídeo aqui, pessoal, nós vamos pegar as madeirinhas, as ripinhas e fazer dessa forma aqui, ó. Então, passar uma fita crepe aqui, nós vamos fazer uma marcação aqui, ó. Geralmente a pontinha da ripinha pode ter algum defeito, então você vai ter que cortar aqui, tá certo? Então aqui, ó, você vai fazer uma marcação aqui para você calcular aqui o tamanho, né? Nós vamos fazer, usar esse que já está pronto como base, né? Mas eu já sei que a medida aqui é 10 centímetros, você pode medir ou então você pode usar aqui o próprio pallet aqui, ó, como base, né? No caso desse aqui já está pronto, é só você passar um risco aqui, ó. Então aqui nessa, nessas ripinhas aqui, ó, nós vamos conseguir aqui, é, 3 ripinhas, né? Cada, cada, cada espaço desse aqui, ó. Só que aí a gente está fazendo um fechinho aqui com 4, então nós temos 4, 8, 12, né? Nesse espaço aqui, ó. O que sobrar a gente pode medir e cortar. Normalmente a hora que eu vou colocar, colar elas, eu vou colocar no meio assim, ó, vou gabaritando, tá certo? Para que o seu trabalho fique bem feitinho, né? Então vocês têm que ficar ligado aí. Depois que você colar elas, aí você vai na lixadeira e acerta para que eles fiquem padronizados, né? Bem certinho aí, bem bonitinho aí, ó. Não importa as cores de madeira, né? Então, é, depois que você tirar da serra lá, você vai pegar e fazer dessa forma aqui, ó. Medir, riscar, vai na tico-tico de bancada, corta. Aqui nós vamos aproveitar, passar a fita crepe aqui no meio. Quando você estiver cortando lá na sede tico-tico, ele não desmontar, né? Para ficar fácil de cortar aqui, ó. Você já corta tudo junto. Então, vamos lá. E aqui, se você quiser diversificar as cores, né, você pode pegar e fazer o mesmo processo. Então, aqui, nesse caso aqui, ó, é, aqui tem madeira de cedro, vinhático e aqui sucupira. E aqui, madeira de cacheta. Você pode, é, misturar as cores aí, tá certo? E aí, misturar as cores... E aí, misturar as cores... E aí, misturar as cores... Vamos lá. Vamos lá. Olha só pessoal, fazendo dessa forma, você ganha tempo, você vai produzir muito mais. Então, sempre que você for fazer essas pecinhas pequenas, cortar, você faz esse processo aí. Passa a fita crepe e corta tudo junto. Aqui agora, pessoal, você vai pegar um estilete aqui, nós vamos tirar aqui a fita crepe. Aqui, pessoal, olha só, às vezes tem algumas diferenças aqui na espessura da ripinha. Como eu estou aproveitando alguns detalhes que estavam cortados, nós vamos montar aqui as pecinhas, né? Nós vamos montar o pallet e depois eu vou explicar para você como que eu faço para padronizar elas, tá? E agora, pessoal, nós vamos montar. Nós vamos começar colando as ripinhas. E essa parte aqui, ó, esse toquinho que tem aqui no meio, depois eu vou explicar para você como que eu corto e como que a gente faz, tá? Então, vamos começar aí. Nós vamos usar a cola instantânea, essa cola aqui, ó. E aí nós vamos colando elas e eu vou estar explicando para vocês o processo. Aqui é muito simples, né? Você começa aqui, ó, você cola a primeira aqui, ó, já pressiona com o dedo aqui, ó. Aqui eu uso somente a cola instantânea mesmo. Aqui, pessoal, você pode fazer assim também, ó, pôr a cola, né? E aqui você vai andar mais rápido. Pega o grampo e dá uma pressionada aqui, ó. Tem que tomar cuidado, pessoal, para ele ficar bem no esquadro, tá? Você vai pegar uma ripinha dessa aqui, ó, e usar ela como gabarito. Você vai colocar ela nesse sentido aqui, ó, em pé. Aí você vai utilizar as cores, né? Aí você vai trabalhar com as cores. Aqui nós usamos o cupira, agora nós vamos usar uma ripinha mais branca, cacheta. Olha só, você vai fazendo esse processo aí, ó. E aí é necessário que você utilize o mesmo gabarito, né? Em todos os espaços, para não dar diferença. Porque se você observar, as minhas ripinhas não estão 100% padronizadas. Eu estou aproveitando aqui um restinho de ripinhas, né? Então você tem que ficar ligado para deixar elas com a mesma medida aqui, ó, né? Padronizar aí o meio delas aí. Olha aí, pessoal, como é que vai ficando aí, ó. Aqui essa madeirinha que você usa com o gabarito, você tem que ficar esperto, senão ela vai colar também, ó. Você tem que tirar ela rápido. Olha aí, pessoal. Aí, em alguns lugares, né, que você vê que a cola está demorando um pouquinho, você usa o grampo. E aí, nós já colamos a primeira parte. Agora, é aquilo que eu falei para vocês. Se vocês observarem, tem uma mais fina, uma mais grossa. E eu não me preocupo, porque eu vou lá na lixadeira, né, e vou padronizar ela. Vou lixar aqui as partes, né, no topo aqui, ó. Para a gente continuar com o processo. Aqui, no caso, você vai medir no meio, né, certinho. Vai colar mais um aqui, ó. Porque a gente vai lixar aqui e aqui também. Para a gente continuar com o processo de montagem. Aqui, nós vamos calcular bem o meio e colar essa outra ripinha aqui, ó. Aqui, você pressiona, deixa um pouquinho e nós já vamos lá na lixa. Aqui, nós vamos lá. Olha só, pessoal, como que ficou aí, ó. Lixei, né, ela ficou toda padronizadinha, deixei no esquadro certinho. Lixei aqui por baixo também. E aqui, pessoal, agora nós vamos fazer esse toquinho que fica aqui no meio, ó. Aí, você vai pegar uma madeirinha e deixar ela quadradinha aí, né. É, tipo, um centímetro por um centímetro. Até uns oito milímetros, né. Aí, o que você vai fazer? Você vai pegar uma ripinha aqui, ó. Vai usar ela como gabarito, né. Vai riscar aqui, ó. Olha só. Aí, depois, você vai na serra lá, tico-tico e corta. Ok? Corta bem em cima do risco. Vamos precisar de... Três, seis, nove pecinhas, tá. Então, nós vamos lá, tico-tico, cortar. E aí, a gente vai colar ela aqui, né, pra gente colar a parte de baixo aqui do palante. Ok? Ok? E aí, vamos lá, tico-tico. Tico-tico. Vamos lá, tico-tico. Tá com as bafas de baixo... E aí, o que você vai fazer? Olha aí, pessoal Depois de você cortar ele Aqui eu quebrei as quinhinhas dele Lá na lixadeirinha, né? Mas você pode quebrar ela assim também, ó As quinhinhas dele aqui, ó Ele tá aparecendo um dadozinho, né? Olha aí Bem no capricho, pessoal Agora nós vamos colar Pra nós finalizar O nosso projetinho aí Aqui vocês vão seguir o mesmo processo De colagem aí, né? Se você precisar usar o grampo Bastante cuidado pra Ficar bem Centradinho, né? Bem aprumadinho Aqui você vai Marcar bem no meio São quatro ripos pra cada lado Então você vai colar ele no meio aqui, ó Bem no meio Desta frestinha aqui, ó Pra ficar centralizado no meio Ok? Olha aí Próximo passo Nós vamos colar Uma ripinha atravessada aqui, ó Nesse sentido aqui, ó Né? Porque essa aqui já tá atravessada Então nós vamos colar nesse sentido Tem que tomar muito cuidado, pessoal Pra não Colar tossido, né? Ou colar a pecinha torta E depois dar trabalho pra vocês, tá? Aqui agora nós vamos colocar o grampo Aqui, pessoal Só mesmo pra Prensar, né? Carro seguro Olha aí Nós vamos na lixadeira Vamos dar uma rebaixada aqui Nas pecinhas, né? Que tem umas mais grossas Pra padronizar E Depois nós volto pra colar As outras pecinhas Atravessadas Como essa aqui, ó Olha aí, pessoal Já Lixei Né? Basicamente agora É só colocar Três ripinhas aqui, ó E finalizar E aí Está o nosso pallet, pessoal Agora é só vocês Polir as peças, né? Por exemplo, aqui, ó Se você quiser quebrar aqui Das ripinhas aqui, ó Você pode fazer assim, ó Valoriza mais o seu trabalho, né? E a qualidade Vai ficar muito melhor Tira todas as pininhas dele aqui, ó Depois você volta na lixadeira, né? Tipo a lixadeira de cinta Pra você polir a madeira, né? Ó Isso aqui é fundamental No acabamento, aí, ó Então deixa ele no esquadro certinho Deixa tudo certinho E Mas, Júlio Mas se não dá muito trabalho Pessoal, olha só É Não tem nada que não dá trabalho Tá certo? Eu gosto desse tipo de trabalho Pra me desenvolver As minhas habilidades, né? Além de eu estar Fazendo aquilo que eu gosto Eu também estou aprendendo Então É Na nossa vida É uma coisa que eu Que eu mais amo na minha vida É estar aprendendo Então eu estou quebrando as barreiras Estou enfrentando as dificuldades Eu estou criando hábito novo Tá certo, pessoal? Então nunca Deixe fazer De qualquer maneira Olha aí Faça Tentando Dar o seu melhor Naquilo que você faz Tá certo? Polimento Acabamento Lixar direitinho, né? Procurar fazer o melhor Aqui é onde eu vou levar Na lixadeira Pra Finalizar E depois Aplicar selador Tá certo? Então Espero que você tenha gostado Aí, né? Que você possa fazer o melhor Aí do seu trabalho Ok? E se você quiser Aprender a fazer Essas miniaturas Esses carrinhos maravilhosos Nós temos aí O Clube Mestre dos Carrinhos Onde já temos mais de 550 alunos No Clube, né? E temos também Mais de 4 mil alunos Hoje no Brasil E você também pode Se tornar um mestre dos carrinhos Fazendo todos Esses modelos, né? E aprendendo dicas E técnicas Valiosas, né? Como a gente mostra aqui Nessa live Todos os dias Pra você, tá bom? Então Convido a você A vir fazer parte Do nosso Clube Mestre dos Carrinhos Clicando no link Que eu vou deixar aqui abaixo Você pode aprender A fazer todos esses modelos E você pode também Se tornar um mestre dos carrinhos Aí na sua cidade E o mais interessante, né? Que o meu método Ensina você a começar do zero Você pode usar A regra CELIE Que é colar o desenho Na madeira E cortar do risco, né? Então isso já facilita muito Pra você que é iniciante Ok? Mais uma vez Muito obrigado Fica aí o convite Faça sua inscrição E venha fazer parte Do Clube Mestre dos Carrinhos Beleza? Muito obrigado E a gente volta Num próximo vídeo Valeu, galera!